Olá, galera! Eu sou o professor Cadu. No nosso encontro de hoje nós falaremos sobre geometria espacial, mais especificamente nós começaremos a falar sobre as esferas. A definição de uma esfera é exatamente igual à definição de um círculo ou de uma circunferência, só que para geometria espacial. Lembrem, a definição de uma circunferência é o conjunto de pontos do plano que distam igualmente de um ponto dado. Com isso, você forma uma circunferência, aquela figura no plano. Se você falar exatamente a mesma definição para o espaço, o conjunto de pontos do espaço que distam igualmente de um ponto dado, chamado centro, nós formamos uma figura chamada de esfera, popularmente conhecida no dia a dia de vocês como bola. Mas a partir do momento que você entra para a aula de matemática, bola não existe mais. Você passa a ter somente esferas. O elemento mais importante de uma esfera é a distância do seu contorno até o seu centro, também chamada de raio. E uma vez que você conhece o raio de uma esfera, você já é capaz de calcular o volume dessa esfera e o raio dessa esfera, pelas expressões. Desculpa, você é capaz de calcular o volume dessa esfera e a área dessa esfera pelas expressões. O volume é 4 terços de πr² e a área é 4πr². Em diversas vezes que vocês estiverem trabalhando com esferas, alguns exercícios vão pedir para vocês trabalharem com algo um pouquinho mais avançado, que são as calotas esféricas. O que é uma calota esférica? É qualquer corte que você faça numa esfera. O corte padrão das esferas é aquele corte que passa exatamente pelo centro, o que formaria, num comparativo com a Terra, a linha do Equador. Então, se você fizer um corte que passa pela linha do Equador, você divide a sua esfera em duas semi-esferas. Se você fizer esse corte em qualquer outro lugar, ao invés de formar semi-esferas, você forma calotas esféricas. Por exemplo, um corte feito aqui formaria ali para cima uma semi-esfera. Um corte feito aqui, a uma distância d para cima, formaria uma calota esférica. E vai ser muito interessante para vocês no futuro saberem o raio dessa calota esférica. Para calcular o raio dessa calota esférica, basta você perceber que, imagina o que vai acontecer se você fizer um corte aqui ao redor dessa linha roxa, para formar a calota esférica. Se você observar esse triângulo vermelho, retângulo aqui, vocês vão perceber que a hipotenusa desse triângulo, é o raio da minha esfera, que eu chamei de R maiúsculo. Esse cateto horizontal é o raio desse círculo roxo, que é o raio da calota esférica. E essa distância d aqui é a distância entre o centro da esfera e o centro do círculo que forma o raio da calota esférica. Como esses três elementos formam um triângulo retângulo, eles se relacionam pelo teorema de Bitágoras, de acordo com essa fórmula. O raio da esfera ao quadrado é igual à distância ao quadrado mais o raio da calota esférica ao quadrado. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.